Saudações e deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu curso, eu sou o Caio Nobre E vocês aí estavam com saudade de Mortal Kombat 1 Remake, meus amigos Pois é, esse delicioso projeto está de volta em uma demo bem curtinha com poucos recursos, tá? Deixando isso aqui bem claro Porque, rapaz, tem um cara no Twitter, esse aqui, ó, chamado David Craddock Ele tá desenvolvendo um projeto de um livro com vários detalhes e curiosidades sobre a franquia Mortal Kombat E um desses pontos que ele vai abordar no livro é justamente esses projetos desenvolvidos pela iBalistic Que é a empresa que atualmente está responsável pelo Mortal Kombat Trilogy Remake, pessoal Então, vocês se lembram aí, né, do Mortal Kombat 1 Remake, que tava sendo feito há anos atrás por essa galera E a Warner foi lá, abarrou o negócio e tudo, eles não continuaram com o projeto E eu acredito que a gente não consiga nem baixar a versão anterior desse projeto aí na internet Porque eu até pesquisei aqui, né, essa primeira versão que eles estavam fazendo Mas eu não consegui achar, se vocês tiverem aí, coloquem aqui embaixo nos comentários fixados pra gente Onde nós podemos encontrar Mas nós temos essa versão demo aqui disponível pra ser baixada, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai conferir um pouquinho dos recursos, do gameplay e tudo mais E uma curiosidade interessante, pessoal, é que perguntam pro Joe Tresca, nesse tweet aqui, inclusive, ó Perguntam ou não, né, comentam que foi uma pena eles não terem continuado esse projeto Não terem acabado ele aí E o Joe Tresca vem aqui e comenta, ó Tipo, poxa, a gente realmente teria detonado Teríamos arrebentado aí fazendo esse projeto e tudo Mas por conta de restrições da Warner eles não conseguiram continuar Mas ele diz que eles vão compensar essa falta com o Mortal Kombat Trilogy Remake que eles estão fazendo Então, é uma parada assim que eu não sei como é que tá funcionando Porque se a Warner barrou o primeiro Esse Trilogy Remake agora parece que eles não vão barrar, alguma coisa assim Tava rolando até petição A gente não sabe, entendeu? A gente vai entender um pouco mais disso aí À medida que eles forem avançando com o projeto Mas nós temos aí essa demo aqui disponível pra download, pessoal Quem tiver curiosidade aí Quem tiver com saudade desse remake aí pode baixar E aqui, basicamente, pra vocês entenderem como é que tá funcionando A gente pega essa demo, são 65 MB mais ou menos A gente instala ela no nosso computador A gente abre e vai direto pra essa tela aqui de configurações no teclado Que a gente pode fazer e tal E funciona com um controle também, viu, pessoal? Inclusive eu vou usar um controle aqui pra poder mostrar pra vocês E a gente tem duas opções A gente pode jogar contra a CPU E a gente pode jogar um player versus player também Se você quiser ligar um outro controle no seu computador Ou se quiser usar um programa aí Em chamada com seu amigo pra vocês jogarem Na mesma máquina também funciona, tá? E aqui ele tem algumas opções, digamos, um tanto quanto limitadas Sabe? Porque a gente tem aqui o Continue Game Pra gente poder entrar pra luta A gente tem a configuração dos controles A gente tem algumas configurações de vídeo aqui Que são bem tranquilas, bem sucintas É só uma opção, na verdade As opções de áudio aqui Pra gente aumentar o volume dos efeitos O volume master e tudo Linguagem que a gente pode mudar pra apenas três diferentes aqui E sair do jogo É basicamente isso, saca, pessoal? Então, a gente não tem a tela de seleção de personagens A gente não tem como escolher ali Scorpion e Sub-Zero Igual a gente fazia na outra É somente o Sub-Zero Mas a gente pode ficar brincando aqui, mano Né? Sabe? Curtindo mesmo Esse remake do Mortal Kombat e tudo mais E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Vamos aqui no player versus CPU E a gente vai fazer umas lutinhas aqui Pra vocês verem como é que... Mano É realmente uma pena Eles não terem deixado a Warner, no caso Esse projeto ir pra frente Porque Olha só Que delícia Desse projeto aqui, mano Nossa, já comecei bem, hein? E a máquina nesse negócio aqui Tá cabulosinha, viu? Vixe Maria Calma aí, ô PC Beleza Hum, defendeu Ah, pilantra Beleza Show de bola Mano Olha só a fluidez Que esse negócio roda, pessoal E assim Não só a questão da fluidez, né? Tipo Parece que tá rodando a 60 frames Eu tenho essa sensação jogando aqui Entendeu? E fora isso, mano Os gráficos da parada Olha só o design dos personagens O cenário de fundo ali, ó O foguinho ali na tocha Os personagens ali Eles estão meio esquisitos Meio, meio, né? Ai, carai Meio paradão assim Meio pedregulho, vamos dizer Mas, poxa O que eles fizeram de trazer esses personagens Aquelas estátuas ali As bandeiras mexendo no fundo As folhas ali na árvore mexendo também O foguinho no cenário Caramba, mano Foi um trabalho sensacional que eles estavam fazendo E é uma pena realmente que a Warner tenha barrado Não tenha deixado esse projeto ir pra frente Eita, beleza Aí, ó Show E aqui, galera Não tem Fatality, tá? Então, assim Essa aqui é uma versão bem inicial do jogo mesmo Que eles fizeram Saca? Então a gente tem, basicamente Dois subzeros aqui Pra gente poder jogar, né? No caso, a gente utiliza um subzero E enfrenta o outro A gente não pode escolher outros personagens E a gente vai lutando aqui até o fim E você pode jogar contra um amigo Se você quiser Então é basicamente isso que essa demo tem Mas é uma forma da gente, pelo menos, matar a saudade Desse projeto que a gente tava E é bem gostosinho, mano A gente jogar aqui o negócio, sabe? Os controles são bem fluidos A movimentação dos personagens Como vocês podem ver É bem fluida também Caramba, hein, mano Pera aí, ô senhor Olha Aí, ó A gente aproveita os recursos que o jogo tem Eu fiz soquinho na cara E tira muito HP também Nesses soquinhos contínuos Beleza Ó, dá pra gente fazer aquela sequência da voadora Com o slide lá também Que faz um leve combinho, né O cara não consegue defender Opa Já pegamos aqui o esquema Boa Show de bola, meu amigo Aí, ó Boa Vamos lá Só mais uma lutinha aqui, galera E eu vou mostrar pra vocês também O player versus player Que dá pra vocês entrarem de buenas Pra vocês brincarem um pouco com o personagem Recursos e tudo mais E observar um pouco mais o cenário também, né Porque quando a gente tá na luta aqui A gente não consegue ver muita coisa, né Vamos lá, ó Beleza Oi Nossa senhora Ah, devia ter usado slide Ó, interessante que o gelo do sub-zero Quando ele pega na defesa Ele tira HP, ó Quer ver, ó Reparem no meu HP Quando ele mandar o gelinho eu defender Quer ver, ó Manda o gelinho aí, pô Manda Nossa senhora, não é isso não Manda o gelinho aí, pô Ah, mandou o gelinho Eu pulei Foi reflexo Olha lá, ó Tirou meu HP o gelinho Eu não lembro dele tirar Olha lá Ele pegou na defesa dele e morreu, ó Eu não lembro do gelinho tirar HP assim no Mortal Kombat 1 clássico Não tinha, pessoal Depois me lembrem aqui nos comentários Se ele já tirava HP da pessoa assim Pegando a defesa Eu lembro que não tirava, não Boa Bombaço Nossa, mano Que saudade desse jogo Na moral Brincadeira, viu Warner De não ter deixado esse jogo ir pra frente Beleza Aqui Boa É, deixa eu só fazer um pequeno corte aqui agora, pessoal Que eu vou precisar fechar e abrir de novo Pra poder voltar pra aquela tela inicial, tá Eita, me congelou Aqui, meus amigos Ó, voltamos pra tela inicial Vocês podem entrar também De Buenas No Player vs Player Aqui, ó Que ele basicamente Habilita um modo livre Pra você brincar aqui no jogo Se você quiser Entendeu Observar melhor os cenários e tudo Testar golpes É, brincar com outro personagem aqui Porque é um outro jogador Que deveria estar aqui e não tá Então a gente consegue Mexer um pouquinho mais aqui no projeto Observar mais o cenário Como eu falei, né Ver as tochas ali em cima Os detalhes nas paredes aqui do fundo Do cenário no corner Assim, mano É muito lindo, cara Imagina o que eles poderiam ter feito Com outros cenários Se tivesse ido mais pra frente Esse negócio, né, mano Então assim, pessoal É, eu vou deixar Como eu falei Aqui embaixo No comentário fixado, né O link pra vocês baixarem Essa demo aí Pra vocês brincarem No PC de vocês também É bem pequenininho Bem curtinho mesmo O download vai ser bem rapidão Vocês instalam Abrem aí E já vai ser naquela tela Já vai cair naquela tela inicial Que eu mostrei pra vocês ali também E vocês podem curtir Esse remake delicioso aí, cara Mas, como o próprio Joe Tresca disse Eles vão compensar a gente aí Com o Mortal Kombat Trilogy Remake Que é um projeto também Que tá ficando muito da hora Inclusive A gente deve trazer mais informações Pra vocês Acerca desse projeto aí Muito em breve aqui no canal Então espero que vocês tenham gostado aí Meus amigos Desse videozinho Trazendo de volta O Mortal Kombat 1 Remake Disponibilizando esse link Pra download aí Pra vocês brincarem Relembrarem desse projeto também Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acham De tudo isso aí Que tá rolando Nesse mundo de remakes De Mortal Kombat Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E Fuegos Meus amigos